Abertura Boa tarde. Isto vai ser um bocadinho difícil. Hoje que terminamos aqui este congresso, eu gostava basicamente de tentar contar a história do congresso. Se calhar contar a história que está para além daquilo que são as comunicações que vocês puderam assistir, todas as apresentações que aqui assistiram, para além dos números que também referirei, mas muito mais para além disso, das pessoas que o fizeram e daquilo que elas são. Quando o nosso bastonário lançou o desafio de presidir esta comissão organizadora, não foi fácil a aceitação e talvez tenha sido, e eu penso que ele se lembrará disso, talvez tenha sido a primeira vez em que não lhe respondi que sim à primeira. Não é para mim fácil, não era na altura. não é área que me sentisse à vontade, aliás, respondi-lhe qualquer coisa do género. Eu não percebo nada de congresso, nem de coisas ligadas mais ao mundo académico, e portanto, talvez seja melhor passar essa bola para outra pessoa. E disse-lhe que ia pensar. Também me parece que deve ter sido a única vez que o fiz. Quando cheguei a casa, lembro-me bem de entrar e ter a necessidade de comentar muito rapidamente a situação com a minha mulher, e de ela me ter dito, mas não havia mais ninguém para isso. Mas bom... Não foi um período fácil, e portanto, enfim, lá se foi fazendo. E chegados aqui, pelo menos há uma coisa que eu levo como crescimento pessoal e desenvolvimento de competências. é que, quando foi o primeiro congresso, eu nunca consegui encontrar mais do que o grande auditório. E agora acho que já encontro mais algumas salas, e portanto, isso parece-me ter sido francamente positivo. Foram 2.200 participantes, 5 dias de congresso, 50 horas de congresso, 55 mil visitas ao site do congresso, 195 mil visualizações de páginas. Penso que, em termos de organização, e sem falsas modestias, não fizemos nada mau trabalho. Tínhamos algumas ideias muito firmes e muito rígidas quanto a algumas coisas, queríamos cumprir horários, porque achávamos, e acho que achávamos bem, que seria muito difícil, com tanta comunicação como viemos a ter, chegarmos ao fim, com isto menos, ou melhor, chegarmos ao fim, sem isto estar caótico, se não cumpríssemos. Apresentámos muitos temas, quisemos que fosse o mais aberto possível, tinha-vos dito na abertura que iria existir uma amplitude de temas muito grande. Penso que não saíram defraudados. Penso também que, de acordo com aquilo que vos tinha prometido no início do congresso, a dedicação de todos na organização para que saíssem daqui satisfeitos, foi a máxima possível. Espero que tenhamos conseguido esse propósito. Infelizmente, também existiram precalços e existiram situações não tão desagradáveis. Tivemos alguns congresistas que não puderam estar entre nós pelo falecimento de familiares próximos. Tivemos, inclusivamente, alguns precalços como alguns acidentes. Gostava-vos dizer que, nesse particular aspecto, contámos com a maior das disponibilidades dos nossos voluntários que acompanharam nessas situações durante todo o tempo, inclusivamente na espera hospitalar, aqueles que foram os congresistas acidentados. E, passando exatamente para este voluntariado que tivemos, eu começo a ter um bocadinho mais dificuldade em falar. Eles tiveram que levar com uma série de briefings que pretenderam fazer um acompanhamento, mas mais de fazer um acompanhamento, ir vendo como é que estavam as tropas. Aquilo que pude ver desde o início tenho alguma dificuldade a descrever. porque, para mim, quando os outros são capazes de se dedicar a uma causa, mesmo que essa seja este simples congresso, e fazê-lo com a abnevação que foi feita, com o profissionalismo que foi feito, com autonomia, com responsabilidade, e fazê-lo, sem mais em troca do que a satisfação de o estar a fazer, não tem palavras. Aplausos 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 Não era agora que eu ia agradecer aos voluntários de forma mais detalhada, portanto isto talvez tenha demorado um bocadinho demais, mas pronto, já ficou uma parte. Antes de mais eu queria agradecer mesmo à minha família que permitiu que eu esteja aqui. Bem, ao TEL me permitei convidar, que lá está, e por todo o apoio que me deu sempre, à direcção da Ordem, que sempre, sempre deu todo o apoio e autonomia na gestão da organização deste congresso, e agora precisava de agradecer muito em particular a algumas pessoas, e vou-vos pedir a todos muitas desculpas, se me estarei a pisar terrenos mais maldícios e a fazer aquilo que não é suposto que se faça neste momento. Mas é mais forte que eu. Quando se realizou aqui o primeiro congresso, eu não estive ligado sequer à comissão organizadora, mas tive a oportunidade privilegiada de observar, observar aquilo que se passou durante esse congresso. Assim como tive, felizmente, também a oportunidade, aí já com alguma participação, a quando da conferência da ISPA no Porto, e de assistir àquilo que foram as dinâmicas dos dois congressos, o congresso e da conferência, e aquilo que foi o trabalho das comissões organizadoras desses congressos. Sem essa observação não teria sido nunca possível, sem essa experiência de observação nunca teria sido possível sequer saber por onde é que havia de começar. E eu tenho que salientar uma coisa, que é algo que apreciei e que achei que foi muitíssimo importante na condução do anterior congresso, que foi ter uma condução e uma liderança de uma equipa com uma tranquilidade e com uma permanente calma perante todas as dificuldades e obstáculos que surgiram durante o primeiro congresso, todos os desafios, e o que isso contribuiu para que as situações fossem sendo resolvidas. E aí eu aprendi que uma das questões mais importantes seria sempre, 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 durante este congresso, antes e durante a organização aqui no LOCO, que de facto quem estava à frente da comissão organizadora tinha em primeiro lugar que dar um exemplo de calma e tranquilidade desse lá para onde desse. Para uns é mais fácil do que para outros e para o David parece-lhe que é natural. E porque somos todos uma cambada de rapazes trabalhadores, o David, que tinha sido o presidente da comissão organizadora do primeiro congresso, foi o primeiro a oferecer-se para tudo o que fosse necessário relativamente a este segundo congresso. E eu acho particularmente relevante num país em que tantas vezes se assiste a manifestações de alguma altivez, que as pessoas simplesmente, como o David, se preocupem em dar o seu contributo. E que depois de ter sido presidente da comissão organizadora do congresso, ter simplesmente aceito dar todo o seu contributo e toda a sua dedicação, e que foi muita, e voluntária, totalmente voluntária, ao trabalho deste congresso. E sem ele, não tinha sido assim. Muito obrigado, David. Depois a seguir, eu preciso, eu já me desculpei da antemão, portanto, por dar-me-ão todos os lapsos. Ou espero eu. O Tiago Pereira, que, dois meses antes de começar este congresso, acendeu a uma conversa comigo para eu dizer-me que necessitava que ele substituísse uma pessoa que, por razões pessoais, infelizmente, deixava de poder continuar a coordenar operacionalmente os trabalhos do congresso da preparação de congresso. E o Tiago, que disse que sim desde a primeira hora, entrou com o combate em andamento como se não tivesse estado desde o primeiro dia. Foi peça essencial. Foi de uma dedicação absoluta, de enorme profissionalismo e de uma capacidade de relacionamento com os outros, que eu tenho dificuldades em qualificar. Foi ele que operacionalmente estabeleceu as pontas. Foi ele que garantiu que nada ficava esquecido. E, portanto, Tiago, muito obrigado. Peço desculpa, mas isto está quase, está bem? A Carla Fernandes, com o seu pragmatismo e a sua sempre pronta ajuda proactiva. A Constança Pescaia, que sempre traduz naquilo que faz. Alguma calma, tranquilidade, a voz da experiência. Embora seja jovem, mas a voz da experiência sempre. A Catarina Janeiro, que já agora está grávida, espero não estar a fazer inconfidências, mas acho que não, e que mesmo assim andou aqui nestas andanças, para essa redundância, foi ela que andou por volta do programa social permanentemente e acompanhou todas as situações do princípio ao fim, antecipou todas as questões e parecia que estava integrada dentro da organização que é a ordem, há muito tempo, sempre que era necessário tratar qualquer coisa formal ligada a isto, ou aqui relacionado pelos contratos, etc. A Tereza Espaçandim, que foi sempre, para além de uma ajuda permanente e disponibilidade a 100%, uma alegria e uma explosão de entusiasmo com todas as situações, desde as reuniões, das comissões, até agora aos momentos de reunião do Congresso. Ela que me perdoe o facto de gostar de brincar bastante e de às vezes poder chatear um bocadinho mais para além do necessário, mas acaba por dar um bom ambiente e, portanto, dá jeito. O Tiago Lino, que é daquelas pessoas que sempre que é necessário resolver alguma questão que tenha que ver com parece que há aí um mal entendido com isto ou com aquilo, vê lá se vais lá resolver, não falha nada. Já está. Há um problema aí com a viagem, há um problema com... Já está. Já está. E depois tivemos dois colegas, a Sílvia Saunders e o Manuel Berdulhas, que foram fazendo a ligação ao espaço da língua espanhola e que estiveram sempre disponíveis para a resolução mais próxima dos problemas dessa articulação. E, claro, o Manuel em particular, por aquilo tudo que já se disse aqui, porque com a sua ponderação, diplomacia e capacidade de rapidamente resolver problemas, foi essencial para prevenir várias situações que podiam ser mais complicadas e foi uma ajuda preciosa na passagem de experiência acumulada ao longo de tantos anos. Esta foi a comissão organizadora do 9º Congresso da Associação Euro-Americana de Psicologia e do 2º Congresso da Ordem de Psicologia. E eu gostava que, nas poucas palavras que tenho mais a dizer, estivessem aqui ao meu lado. Obrigada. 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 Não posso deixar de referir o nome da Joana Guia, que tinha a missão de, operacionalmente, pôr em marcha o Congresso e que, durante mais de um ano, trabalhou nele. Trabalhou muito durante esse ano e, também sem ela, não teria sido possível chegarmos aqui. E, depois, gostava também de contar com a companhia deles e, porque não basta o conjunto, todos eles têm as suas diferenças, gostava muito que pudessem emoldurar-nos, sem nenhuma ordem, que não aquela que me deram neste papel. E, de uma forma muito rápida, a Marisa Azevedo, o João Maria e o Rui Pisco, responsáveis do check-in, a Ana Carneiro, a Ana Paiva, a Ana Paula Saraiva, a Andréia Fernandes, a Andréia Raquel Freixo Rodrigues, a Carolina de Carvalho de Louro Domingos, a Catarina Gonçalves, a Cláudia Costa, o Daniel Alexandre Rodrigues da Silva, a Filipe Amir, a Isabel Simões, o Luís Andrade, a Mafalda Sofia Visitação, a Mariana Pereira Romão, a Mariana Sebastião, a Mariana dos Santos Ambrósio, a Mariana Embaló, Marina Santos, a Marta Vilhena, a Paula Alexandre Gonçalves Rodrigues, Rita da Luz Cantanhedo Nogueira, a Sara Filipe Dias Cunha, Tatiana Tomás, Vanessa Monteiro, Vânia Helena Esteves, Vera Luís Lomba. Este foi o check-in do Congresso. Sandra Ferreira foi a responsável pelas compras, Andréia Silva, Jorge Mimoso, que a acompanharam também nas compras e no Iconomato, o Duarte Zoi, o responsável de comunicação e que fez-nos ver o vídeo duas vezes, Clara Silva, Ana Sofia Santos, Joana Filipe Anugara Vasco, todos da comunicação, a Patrícia Vieira e o José Mateus Lopes, responsáveis pelo Grande Auditório, Benedita Rocha, Diana Isabel Monteiro Costa, Edith Queiroz, Lidiana Pereira, Nuno Marques, Pedro Machado, todos eles ao serviço do Grande Auditório, Sílvia Rebelo, responsável pela informática, com a sua equipa, Marta Cordeiro, Bernardo Dias, Carlos Caridade, Filipe Cordeiro, Inês Ratinho e Rita Rico, como responsável do Pequeno Auditório, Ana Amaro, que teve a acompanhá-la, Berta Lopes e Maria João Silva, responsáveis de sala, Irene Costa, Mónica Penteado, Tereza Nunes Correia, Andresa Oliveira, e nas salas, Alexandra Alves, Ana Filipe Arrozado, Ana Pinho, Catarina Oliveira, David Guedes, João Moro, Liliana Marques, Mafalda Croado, Marcela Barbosa, Maria João Coelho, Muriela Silva, Renata dos Santos Henriquez, Rita da Silva Moura, Ruto Correia, Ruto Santos Neves, Soraya Monte, Stephanie Gonçalves, Estânia Almeida e Vanda Gomes. Relativamente aos responsáveis de stands, o responsável foi Bruno Soares, acompanharam a Ana Maria Heleno e a Ana Paula Castro. Na tesouraria, como responsáveis de Esmeraldina Contramestre e Nuno Contramestre, e na equipa que os apoiou, Mariana Campos, Tereza Garcia, Ana Maria Moreira, Ana Faria, Beatriz Batista, Florbella Caramelo, Marta Antunes, Patrícia Simões, responsáveis, responsável por todo aquilo que foi o protocolo deste Congresso, Alexandre Caldas, e também inestimável em todo o secretariado deste Congresso, acompanhada de uma equipa de Mafalda Mota, Silvio Gabriel, Érica Morbeck, Marta Timóteo, Catarina Gaspar, Cristiana Moura, Fernanda Lopes, Patrícia Van Bevern, Sara Sousa, Tânia Nunes e Tânia Augusto. Muito obrigado a todos. Sara Freire! Ah está, pôs-te tu. Foi porque ela não pôs no papel. Eternamente agradecido por me terem permitido liberar esta equipa. Sem vocês não era possível. Deixávamos só com duas coisinhas. Camões escreveu Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Do mal Ficam as mágoas na lembrança E do bem Se há algum novo As saudades Eu terei muito as saudades Deste Congresso E termino como comecei Olá pai Então o que fizeste? Vens vir cá comigo? É o pai, é o pai Serão mais ou menos estas as palavras Que eu ouvirei do Francisco, da Catarina, do Pedro e do Tiago Quando lhes voltar a casa As minhas para vocês são Muito obrigado a todos Por partilharem comigo Este curto momento da nossa existência Mas, para mim Um momento da inexistível alegria Muito obrigado Uma boa viagem para todos E como dizia O saudoso Raul Salnado Façam o favor de ser felizes Muito obrigado Viva a psicologia Always look on the bright side of life Always look on the bright side of life Tchau Tchau